Olá, pessoal! Bem-vindos à sessão Bioprospecting em Antártica, uma nova fronteira ou uma nova treta. Esta sessão tem como conveniores eu, Luiz Rosa, do Brasil, Dr. Peter Convey, do União Unida, Dr. Lisê-Marie van der Waadt, da Suíça, e Dr. Cid Ahamad, da Malésia. Em suma, a sessão tem como o objetivo de discutir estudos envolvidos em aplicações biotecnológicas das diferentes formas vivas presentadas na Antártica, incluindo animais, plantas e micróbios. Os conveniores desta sessão foram compostos por mim, Luiz Rosa, do Brasil, que trabalha com a taxonomia, divestidade, ecologia e bioprospectiva da antártica. Também, esta sessão teve como conveniores Dr. Peter Convey, do União Unida, que é um ecologista com uma grande experiência com a biologia antártica. O próximo conveniores foi Dr. Lisê-Marie van der Waadt, da Suíça, que é um experto na geopolítica antártica. E o último conveniores foi Dr. Cid Ahamad, da Malésia, que trabalha com a microbiologia aplicada, incluindo o processo de bioremediato usando a bactéria da Antártica. Os palestrantes desta sessão são Dr. Conchita Ávila, da Universidade do Barcelona, da Espanha, Dr. Nicolás Bruna e Dr. Matias Vargas Reis, da Universidade do Andrés Belo, da Chile, e Dr. Anique Wilmot, da Universidade do Lige, da Bélgica. Qualquer perguntas, vocês podem contactar os conveniores e os palestrantes por e-mail. Obrigado, e esperamos que tenham gostado da sessão.